Gente, vou deixar o contato aqui desse banco, continuando aqui, porque é muita coisa que tem aqui para mostrar. Eles enviam correio, colocam nos carros, tem loja em Santa Cruz também. Eu parei lá na parte lá mostrando, porque já estava em 15 minutos, porque tem muita variedade aqui. Vocês que pedem para fazer envio pelo correio aqui, esse banco faz. Fica próximo aqui do Prédio Rosa, bem pertinho, na Avenida Laranja, Rua 13, né? Rua 13. Eu vou mostrar as bolsas ali mais arrumadas para vocês. Está de quanto aquelas bolsas ali? R$65,00 o artigo mais alinhado. R$65,00 com duas peças, gente. R$65,00 essa aqui, quatro peças. Quatro peças também, R$65,00. E aquela lá rosa? R$120,00 com cinco peças. R$120,00 com cinco peças, material de primeira. Olha, gente. E eles enviam pelo correio. Tem roupinhas arrumadinhas assim, macacão. Está de quanto esse daqui? Esse está de R$28,00, da Sonho de Nenê. Sonho de Nenê, R$28,00. Olha que lindo esse macacão. E esse daqui está quanto? Esse da âncora? De R$18,00. R$18,00. Tem vestidinhos assim, de bode. R$15,00. Com o bodezinho. É, com o bodezinho já encaixado. Esse rosinha está de quanto? R$25,00. R$25,00. Tem o outro conjuntinho ali com o macacão e o casaquinho, R$25,00. O macaquinho, o macacão com o bodezinho por cima, R$25,00. R$35,00. Mas a meia é com o... Parece sapatinho, né? É, a meia sapatinha. Meia sapatinha. Tem ali, ó, as roupinhas bem arrumadinhas. Está de quanto essa jardineirazinha ali? Está de R$28,00. R$28,00. Tem as roupas mais arrumadinhas. Tem assim, ó. Isso é sapatinho meia, né? É sapatinho meia com a... Está quanto esse? R$16,00 e esse R$10,00. R$16,00 e esse R$10,00. E essa blusinha, essa camisa, chadrezinha ali? Com o bode, né? R$22,00. R$22,00. Com o bode. Tem ali rosinha, né? As meias da pimpolho, R$17,00. R$17,00, meia da pimpolho. Essa está quanto? R$22,00. R$22,00. É o short com a blusinha, né? Isso. E esse ali, o macacão e a camisa? A camisa está quanto? A camisa é R$25,00. Esse aqui é R$35,00. R$35,00. R$35,00, porque tem o shortinho, né? De tecido. Ah, de tecido. Tem o shortinho. R$25,00 o macacão, gente. Olha. E a calcinha jeans, olha. Quem pede calcinha jeans? É muito difícil de encontrar, gente. Aqui. Encontrei, tá? De quanto? R$28,00. Tem os tamanhos, né? PMG. Olha que lindo. Tem também assim, ó. A maninha. Deixa eu mostrar aqui a manta. Tá de quanto essa? R$30,00. R$30,00 assim a manta. Bem grande, gente. Tem um desenho. Deixa eu mostrar pra lá. Tem de menina também, ó. A manta. Olha que linda. Linda. R$30,00, né? R$30,00. Tem aí isso aí da maternidade, olha. Vermelhinha. Tá de quanto essa? R$50,00. R$50,00. Mais arrumada. Três peças. Muito arrumadinha ela. Bem... Tem os de menino também. Tem os de menino. Tá quanto essa? R$50,00. R$50,00 também. Três peças. Bem arrumada. Tem um cestinho. É um cestinho de roupa suja aqui. O maior, R$55,00. R$55,00. O maior, o verde. Esse, assim, ó. Vou colocar a roupa suja. R$20,00. R$20,00. R$35,00. R$35,00. A partir de quanto tem eles? De R$20,00. De R$20,00. É isso daqui, é? Que é a partir de R$20,00? R$20,00. Esse daqui. Aquilo é bem grandão. Aquilo é bem grandão. A partir de R$20,00, assim. Tem as toquinhas. As toquinhas tá quanto? R$10,00. R$10,00. Olha, gente, que linda. Tem pra todo gosto aqui, ó. Tem várias cores. Linda elas. Gente, kitzinho higiene ali. Aqui coloca contonete, algodão. Tá de R$13,00. E esse porta-mamadeira? R$10,00. Tem outras cores, né? Também tem rosinha, né? Tem outras cores? Mas vai chegar, né? Tem outras cores desse depois? Tem sim, tá pra chegar. Tá pra chegar. Tem um rosinha também. R$10,00. Sim, tem eles aqui, né? Tá de quanto esses? De R$10,00. De R$10,00 também, né? Ela tem rosa. É de R$13,00. R$13,00. Listradinho é de R$13,00, né? R$15,00. R$15,00. Esses lençolzinhos de berço, tá de quanto? De R$18,00. R$18,00. Ele é três peças, uma cronha, um lençol e um lençol com elástico. Três peças, né? E assim, tá quanto? R$14,00. R$14,00. Esse macacão fofinho. É um macacão, é... É um pagãozinho. É um pagãozinho, né? Olha, gente. Ele é bem flaneladozinho. E esse daqui, esse conjuntinho de R$10,00, né? Que tá o preço aqui já. R$10,00, ó. É um bordadinho. Ah. Isso aqui é manto, é? É também lençol de berço. Lençol de berço? Forro de berço. Forro de berço. Tá quanto esse? R$14,00. Cabeça americana. Oi? Esse é de R$20,00. R$18,00. R$18,00. O travesseirinho tá quanto? R$5,00. R$5,00. Também tem pra menina, né? Isso. Rosinha. R$18,00 e de R$20,00. Olha que lindo, gente. Uma fofura. Gente, o bom daqui desse banco é que eles enviam. Eles enviam pelo correio pra vocês. Tá de quanto esses aqui? De R$10,00. R$10,00 esse daqui, ó. E esse também de R$10,00? R$10,00. R$5,00. R$5,00, gente. Olha isso aqui, ó. Que lindo. Tem pra menino também. Tem pra menino também, ó. Gente, nesse banco aqui, ó. É muita variedade. Tá de quanto, assim, as vasilhinhas de leite? Pra colocar leite? R$6,00. R$6,00, ó. O porta-leite, ó. Pra quando sair, colocar a quantia de leite aqui pra fazer o mingau. Tem os kits, ó. A partir de R$110,00. Que eu já mostrei no outro vídeo. Aqui, ó. Tem da girafinha. Tem do ursinho ali, ó. Tem ali, ó. Da nuvem. Tem muita variedade aqui, ó. Fica próximo do prédio rosa. Eu já deixei o contato pra vocês aí. Pra quem quiser fazer pedido, coloca nos carros. Envia pelo correio. Tem as bolsas aqui, ó. A partir de R$25,00 tem bolsa. Tem os becinhos, os mimos. Aqueles becinhos ninho. Aqui, ó. R$60,00. Que eu também já mostrei no outro vídeo. Tem assim, ó. A toquinha com a pantufinha. Tá quanto essas daqui? R$8,00. R$8,00? Olha, gente. Bem baratinho. R$8,00. Tem só a pantufinha. Tá de quanto? Tem só a pantufinha de R$3,00. R$6,00. Tem as meinhas. Assim, três pazinhos de meia. Tá quanto esse? R$8,00. R$8,00. Que eu tirei aqui. Não tô conseguindo tocar. Tem meinhas assim. Tem as sandalinhas que eu já mostrei no outro vídeo. R$10,00, ó. Só dando uma revisadinha aqui pra vocês. Tá de quanto esse daqui? R$20,00. R$20,00, ó. E eles sempre pegam R$8,00. R$8,00, né? Eu vou mostrar lá os mais simples. R$8,00 esses aqui, ó. Que é o mais simplesinho assim. R$8,00. R$8,00, ó. Paninho de chupeta. Paninho de chupeta. R$5,00. 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 E o kit é assim, né? De banheira, balde e bacia. Que sai R$67,00. R$67,00. E também vende ali separado, né? A bacia. R$25,00. R$25,00 a bacia. R$17,00 o balde. R$17,00 o balde. R$25,00 a banheira. R$25,00 a banheira. R$25,00 a banheira. R$25,00 a banheira. R$15,00 a banheira. O travesseiro R$80,00. Colchão, né? R$80,00. R$80,00. R$55,00. Esqueci o nome do... O lixeirinho. O lixeirinho, né? R$55,00. Tem também mais cinco travesseirinhos de R$3,00. R$3,00 nos travesseirinhos. E as mantas que eu acho que eu já mostrei, que é a partir de... Isso. Essa aqui é o cobertor de R$38,00. Cobertor. R$38,00. A partir de R$30,00. A partir de R$30,00 as mantinhas são bem fofinhas assim. Também tem pra menina, gente. Tá aqui, a caixinha rosinha. R$45,00, gente. O mosquiteiro assim. Tem pra menina também? R$45,00. Tem o docel? R$12,00. R$12,00. Assim, a jupinha. R$10,00 aqui. R$3,00? R$80,00, gente. O docel. E tem outro ali também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, docel. Tá de quanto também? R$80,00? R$80,00. R$80,00. E o travesseirinho de? R$6,00. R$6,00. E as almofadas de amamentação? R$30,00. Tem também o becinho portátil de R$45,00. R$45,00. O becinho portátil ali. E a caixa para... Pegou a mão. Os kits de higiene assim, gente. Todo trabalhado na madeira. É quanto esse? R$120,00. R$120,00. Mas tem a partir de R$90,00. R$90,00. Esse é completo. Completo, gente. Sabe quantas peças é? Oito peças. Oito peças. Vem o abajur, olha. Vem os potinhos, né? A farmacinha. Porta fralda. Lindo, lindo eles. A partir de R$90,00 tem esse. É R$120,00. Capa de bebê conforto. R$50,00. Também tem aqui nesse banco. Esse de macacão aqui está de quanto? R$25,00. R$25,00. Ele é bem flaneladinho. Tem pra menino também assim? Nesse estilo? Tem, né? Esse. No caso, esse daqui, né? Pra menino. R$25,00. Tem esse aqui também. R$25,00. É, pra menino. Tem outros aqui, ó. Mas tem de outro modelo dele. De menino. Uhum. R$25,00 esses. Bem flanelado. O travesseirinho, gente. Pra recém-nascida. Ele tem um encaixezinho, né? Da cabeça. Tá de quanto ele? R$5,00. R$5,00. Olha como é baratinho. Ele tem um encaixezinho já próprio pra recém-nascida. Bodezinho também, R$10,00. Bode de R$10,00. Tem uma boa variedade. Tem menina. Tem pra menina. Tem pra menino. Olha. E lá que estampadinho de menino. Pronto, gente. Vou finalizando aqui, ó. O segundo vídeo já do banco. Porque tem muita variedade. Eles enviam pelo correio. Tem loja também em Santa Cruz. Só é vocês entrarem em contato com eles. Que eles enviam e colocam também nos carros. Em ônibus. No caso aqui, no estacionamento na feira de Caruaru. E também na feira de Santa Cruz. Também. E como acontece a gente aqui? E aí E aí E aí E aí Obrigado.